Os efeitos da pandemia tiveram reflexos no número de nascimentos registrados no estado. O Piauí registrou menos bebês em janeiro deste ano do que no mesmo período do ano passado. E entre os nascidos, alguns nomes foram os campeões. O Marcelo tem três meses. Nasceu em plena pandemia da Covid-19. A Isadora não planejava ser mãe tão cedo. Menos ainda durante uma pandemia. Mas, em abril do ano passado, foi surpreendida com uma gravidez. Mesmo com a pandemia, eu estava num relacionamento. E aí a gente se encontrava pouquíssimas vezes, mas ainda assim o João Marcelo veio. O João Marcelo nasceu em dezembro de 2020. Ainda estamos passando pela crise de saúde pública que desafia o mundo. Talvez por isso, no primeiro mês de 2021, não nasceram tantos bebês como no mesmo período de 2020. O levantamento da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, ARPEM, revela queda histórica de 15% nos nascimentos em janeiro de 2021. No Piauí, a queda foi ainda maior, 21,3%. O levantamento foi realizado em 129 cartórios de registro civil do Estado. O levantamento tem base nos 7.651 cartórios de registro civil existentes e indica que, em janeiro de 2020, foram feitos 3.693 registros de nascimento. Em janeiro de 2021, somente 2.906, 787 a menos. Esta psicóloga acredita que a redução pode ser atribuída ao pouco conhecimento do coronavírus, o que resulta em mais cuidados ao tentar evitar uma gravidez. A Covid-19, as mulheres não têm informação com relação ao vírus, o que pode acontecer com o seu bebê. Aí a questão da ansiedade, do medo, da insegurança, tudo isso causa um adiamento dessa gravidez. E olha que curioso! O nome João está entre os cinco mais registrados no ano de 2020 no Piauí. No topo da lista está João Miguel, em seguida Arthur, Enzo Gabriel, Maria Cecília e Heitor.